Hoje, no mundo, existem duas versões do nosso querido CSGO. A versão regular, que jogamos aqui no Brasil e em quase todo mundo, e a versão do Perfect World, jogada apenas na China. Tem uma novidade pra ninguém que na China a censura da mídia é muito grande, principalmente na internet. Antigamente, os desenvolvedores do jogo World of Craft tiveram que substituir quase todo o design do jogo para que o mesmo pudesse entrar dentro do país asiático. Lá, os jogos não podem conter imagens de esqueletos, crânios, carne de lacerada, estrelas, dessa você provavelmente não sabia, ou quaisquer outros objetos relacionados ao dia do juízo final ou ao apocalipse zumbi. Tudo isso é proibido em território chinês. E há cerca de três anos, o Counter-Strike Global Offensive teve que se readaptar totalmente para que pudesse continuar sendo jogado na China. Alguns mapas que trazem um cenário pós-soviético, como a Tren e a Cash, foram modificados. Foices, martelos e estrelas vermelhas, além de alguns outros símbolos, foram removidos do mapa. E nas skins, as principais mudanças. Todas as skins com ilustrações de caveiras ou crânios foram alteradas. E muitas das skins que você conhece aqui no Brasil são totalmente diferentes na China. Quer um grande exemplo? A USP que o confirmate. Essa é a versão que encontramos no Brasil. E essa é a versão chinesa. Chinesa. Mas não é apenas essa skin. Várias outras também são diferentes. No vídeo de hoje, eu estarei mostrando todas as skins que são diferentes na China do que no resto do mundo. Então, se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E, no meio do vídeo, um código irá aparecer. E esse código nada mais é do que um gift card de R$50 no Steam. O primeiro que achar o código e resgatar, ganhará R$50 no Steam. E poderá iniciar aí a caminhada no mundo das skins. Ou, então, se quiser gastar comprando um jogo, caixa, mano, tanto faz. Faz o que você quiser. E é isso. Conheça as skins do CSGO, que são diferentes, na versão chinesa. No famoso Perfect World. Cara, é bizarro. É isso que eu tô fazendo, é bizarro. Uma AWP Medusa de R$10 mil e três Butterflies Doppler de R$7.500 cada. Para usuários do cupom DOG do CSGO.net nesse mês de agosto. Olha a site para você abrir caixas e reais skins. Utilize o cupom DOG, dá 40% de bônus. E depositando, mano, qualquer quantia. Você preenche o formulário e participa do sorteio dessas quatro skins. AWP Medusa e três Butterflies Doppler. Quatro skins para quatro pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. E no Insane.gg, utilize o cupom CACHORROM337 para o primeiro depósito ou para mais depósitos. O cupom DOG. E o sorteio para quem utilizar o cupom no Insane também tá bizarro. São 10 flips Doppler. Então utilize o cupom CACHORROM337 ou o cupom DOG. Multiplique as skins do seu inventário e preenche o formulário. E também tá na descrição Insane.gg. Todas essas imagens foram feitas pelo Jansky Gregory. O canal dele é muito legal. É também sobre skins. Link do canal dele vai estar na descrição. Se você tem interesse, vai lá e se inscreva. Crédito total ao Jansky Gregory. Tamo junto, parça. Cara, essa luva, que é uma das mais famosas aqui no Brasil, inclusive, é uma das minhas luvas prediletas. A Cobalt Skulls. Olha como que ela é lá, cara. Loucura, né? Olha como que ela é lá. 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 Além das skins, como eu disse, alguns adesivos também são diferentes. Na versão chinesa do CSGO. Como principal exemplo é o Chrome Foil. E eu admito que eu gostei desse Chrome Foil chinês. Acho que seria muito da hora se ela lançasse uma cápsula, sei lá, do Perfect World para o resto do mundo. Onde a gente talvez conseguiria esse Chrome Foil. Mas eu confesso que os outros adesivos. Mas eu confesso que os outros adesivos são diferentes. Assim, é legal mostrar pela curiosidade. Porém, não são adesivos tão interessantes. Acho que vocês não tem tanto interesse. Por isso que eu quis dar um pouco mais de foco ao Chrome Foil.